Ou vai dar? É o Takahashi, ele deve estar assim. Rafa, a B tá chegando, né? A B vai vir com ele, né? Olha lá, vambora, vambora, segura, 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 segura. Fala galera, Rafa, virada, chegamos a mais um vídeo de Ride 2. Então, vambora galera, vamos pra pista, mas eu quero contar o enredo desse vídeo pra vocês. Galera, eu tô fazendo assim, ó. É o terceiro vídeo, então talvez muitos não saibam. Eu tô, dentro de uma série, às vezes eu consigo, por exemplo, na Naked Bikes, eu consigo correr uma Naked um pouquinho mais, com ela original. Por exemplo, aqui você só pode até 430pp, né? E eu trago pra vocês, eu faço em off, né? E eu trago essa aqui, ó, que vai até 520, aqui ao vivo pra vocês. E a gente vai customizar a moto, tá? Então eu acho que fica mais legal, mais pancadão. E galera, aqui no Naked, mais simples, eu tava correndo com uma moto e de repente passava uma motinha do meu lado, com um barulho diferente, acelerando pra caramba. A aceleração dela e retomada não tinha igual pra pegar a bichinha. Falei, porra, que moto é essa aí, cara? Mudei. Motinho chamada Eva, tá? Motinha enérgica aqui. elétrica, quase 100 cavalos, 170 de torque. Cara, a moto é show! Então eu vou trazer essa motinho pra vocês, a gente vai customizar ela junto. Eu vou escolher aqui o Vale dos Vikings, tá? Aqui tá zerado, eu não mexi ainda. E o Número Green GP, que eu ainda não correr, porque esse é Número Green GP full. Eu acho que vai ser bem legal. Galera, então vamos pra sala lá, vamos mexer, deixar a moto show. Fui! Então vambora, galera. Lembrando que eu só posso ir até 520, tá? Então vamos pra tudo que a gente puder aqui. Eu acho que isso deixa o vídeo muito legal, tá? A galera me deu o toque sobre o peso da roda, tá? Que eu tava pegando a roda última lá e pegando a mais cara, mas esquecendo um pouco do poder do peso em cima de uma moto, com certeza. Se a moto ficar pesada, automaticamente vai ficar mais difícil em todos os sentidos. Então vamos mexendo aqui, motorzinho também. Motor elétrico padrão. Olha já a potência dela. Cara, essa moto vai empinar de certeza. Vamos até que tomar cuidado com ela, hein? Vamos upar bastante ela ali, ó. A gente tá longe dos PPs que a gente quer. Ó, nossa moto até vai ficar fraca perto da moto da galera, mas eu acredito que a gente vai dar show mesmo assim. Vamos agora pra parte aqui de freios e suspensões. Eu gosto de combinar mesmo. Vambora, vamos pegar o verdinho lá pra ficar show. Tudo combinando. Verde mais claro. E essa cor, vocês sabem. Cara, eu não torço pra nenhum time verde. Não é questão de time, não. Mas eu sempre gostei da cor verde, eu não sei porquê. Então os caras vão começar a achar que eu sou palmeirense, que eu sou coxa branca. Não, cara. Eu sou paranista. Meu time já tá me deixando alguns anos sofrendo aí. Vamos lá, a parte aqui de... Vamos escolher a equipa. Kitzinho. Acho que vai ser esse verde aqui também. Ó, ficou show, hein, cara? Hã? Tá ficando show. Essa aqui acho que é a mais parecida, né? Aqui ficou muito escura, essa aqui ficou muito clara. É, vamos pegar essa aqui. Pincinha de freio show, verde. Cara, ela vai ficar muito show, cara. Vai ficar muito legal, ó. Já estamos subindo pra caramba. Já também mexemos no disco de freio. Vamos fazer no braço de suspensão agora. Kit 1, kit 2. Kit 2, né, cara? Ele já dá um ar ali cromado pra bike. E... Vambora. Ah, olha como o cara é chato. Ar cromado. Vamos deixar também aqui essa parte cromada. Vamos dar uma olhada ali pra ver como é que ficou, ó. A pinça eu acho que vai combinar mais assim, né? É, vai combinar mais assim, pô. Já fica parecido com o braço. Então, vambora. Aqui a gente já terminou. Pinturinha dela. Ah, cara. Show, hein? Cara, vamos deixar essa aqui mesmo. Acho que vai combinar com o braço. Galera, vocês vão dando dica aí. Aqui vamos pela ela. Espelho e retrovisor pra quê? Não tem necessidade. É... Não, vamos tirar também. Vai ficar com a... Sem fio dental. Vai ficar de bunda de fora ali. Bracinho dela. Vamos deixar cromadinho também. Vamos ver se tem um cromadinho um pouquinho mais tranquilo, mais leve. Não, não tem. Todos iguais. Só questão de cor mesmo. Olha, tá ficando legal, galera. E... aqui agora a parte de freio da manete. E chegou o Bim aqui, cara. Tomara que ele não faça barulho. Vamos ver aqui. Amarelinho. É... Vai ser essa aqui também. Chegou e foi embora. Deixa a minha porta semiaberta. Eu vou mostrar pra vocês aqui qualquer dia. Principalmente nas lives, galera. Eu vou mostrar pra vocês o Bim, meu parceirão aqui de vídeo. E agora vamos aqui... Também vai ser da mesma cor. Eu acho que tem que combinar. Aqui a gente pode meter até um verdinho, né? Acho que fica legal assim, ó. Fica bacana assim, ó. Bem rapidão. E é isso aí. O que mais falta aqui? Agora a parte final e fundamental dela. E vamos ver se a gente acerta dessa vez. Pneu. Eu acho que aqui é o pneu aí mais grudento, mais chiclete aí pra gente correr e não escorregar, né? Ter bastante grip e aderência. E agora vamos aí aqui, galera. O peso diminui, né? Então aqui que eu vou ficar de olho junto com vocês. Eu tenho que pegar a roda a princípio mais leve, né? Que eu tava fazendo besteira. Então a moto original ela tem 250. Ó, 48... 47,1. 47,1 é mais leve, é mais leve. Olha que eu tava jogando lá, cara. É cabacinho mesmo, né? 47,1. Então acho que é mais leve. Show de bola. E agora é o modelo de cor só. Ah, se tivesse verde eu jogava até verdona, ó. Vai ficar bem doida mesmo. Qual verde? Esse verde aqui, será? Esse verde aqui ficou show. Escurinho. E eu acho que é isso, né, galera? Terminamos. Já escolhemos tudo. Pneu, roda. Galera, olha a motinho como ficou, cara. Eva da Enérgica, moto italiana. Eu acho que ela foi lançada em 2014, se eu não me engano. Tá? Por aí. Entre 2014 e 2015. Motinha elétrica. É um monstro. Tá? 100 cavalinhos. Pega fácil, 200 por horas. Então, galera, a gente vai arrepiar com ela na estrada aí. Nas pistas, né, galera? Uma estrada e uma pista. Então, vambora. Vamos acelerar. Fui! Então, vambora, galera. Primeiro contato com a Eva Paniquete agora. Tá mexidinha ela. Já tô até vendo essa largada aqui. Vamos ver. Aí, 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 aí. Ih, cara. Ih. Oi, oi, oi. Ó, ó. Vocês viram, velho? Só acelerar, o bichão já tá empinando já. Cara, eu vou pegar o jeito de largar com esse troço aqui. E eu vou fazer uma largada show, cara. Eu já vou até começar a jogar o corpo do cara pra frente, hein? Acabou as motos de rodinha, hein? Agora é só moto pancadão, hein? É por isso. Devagar, devagar. Vai, camara. Vamos tentar colar na galera lá, hein? Ô, quase que eu entre. Tô conhecendo a pista junto com vocês, galera. Então, a primeira volta é assim mesmo. É meio desastrosa mesmo. Sai, 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 sai. Ó, o cara tá com uma moto igual, não tá? Não, ou não. Tirei pra ele entrar aqui só pra gente ver se a moto tá igual ou não. O cara mandou bem, hein? Fiquei olhando pra moto, perdi a tangência, mas agora sai mais rápido. Sai lá de trás. Vamos de novo. Vamos abrir. E a gente sai mais rápido daqui, ó. O cara trancou a nossa saída. Vamos lá, vamos por fora. Foi, galera. Primeirão. Vamos acelerar o bichão agora. Quer dizer, por enquanto, né? Primeiro, né? Uh, meu Deus. Cara, é muita potência, cara. É muita potência. Olha o barulho. Parece um avião, cara. O cara tá chegando lá. O cara tem mais reta. Como eu falei pra vocês, a minha moto, ela vai ter arrancada. Frenagem. Olha, os caras não... Ele não tá nem aí se eu tô na linha de dentro ou eu tô na linha de fora. Os caras entram com tudo. Aí depois dá o acidente, né? Olha lá. Respeita a linha do cara, porra. Ô, 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 ô. O pau tá comendo aqui, galera. Frenagemzinha. E aí depois a gente já tem mais uma, se eu não me engano, né? Pra direita, né? É, né? Saímos aqui, vamos lá fora. Agora a gente tá pegando jeito. E aqui... Ah, não. Não é agora. Caramba. Errei a tangência. Decorei errado. Segura, segura. É aqui, ó. Aí. Agora no botão lá fora, mas não tem problema em assim, ó. Também faz parte aí pra gente fazer isso aqui, ó. Tá? Vamos lá fora de novo. E a gente prioriza a saída, o ataque de curva aqui, que essa moto manda muito bem na saída. Foi, galera. Queria que o cara ficasse um pouquinho mais pra trás que eu ia começar a arrepiar essa moto aí. Começar a empinar ela. Vambora, vambora. Sente o som dela, galera. Que show, né? Que show. Até a frenagem dela ela tá... Ô, cara, de novo. Tá vendo o chatão? Ele vai encher nosso saco, cara. Ele vai encher nosso saco. Porque eu tô com medo de cair e também tô com medo de derrubar o cara. Pra acabar o duelo. Daí acaba o duelo. Se você só dá um totó, acaba o duelo. Porque o cara cai, ó. Ó, ó. Ó lá. Encostou no cara assim, o cara já vai lá fora. Vamos, cara. Vamos, cara. Tá muito devagar. Tá muito devagar. Eu vou sair aqui já, arrepiando. Vamos lá fazer aquela nossa linha defensiva. Ó lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Tchau. Vambora. Irru. Fala na máquina. Agora a gente não vai errar aqui, ó. Só tirar o pé aqui, ó. De leve. Já acelera. Acelera em pé. Aqui de novo. Só uma freadinha. Já freia aqui, ó. Freia aqui já. Vamos fazer certo essa. Segurando a linha. Essa aqui também. Última volta. Segurando a linha. Vamos ter mais uma lá. Pra direita. Essa aqui já é mais pé embaixo. Opa, entrei mal. Uou. Irru. Vambora. Freia aqui. Segura o bichão. Baixou a cabeça. E vamos pra linha de chegada. Rola um RL aqui, será? Irru. Boa, galera. Porra, rolou até empinar a moto aí, cara. Então, vambora. Primeira fase foi. Primeirão. Vamos pra segunda. Vamos acelerar. Cara, a motinho é show, cara. Então, vambora, galera. Segunda prova aí. Com a Eva Paniquete. Eu comentei que era no Google em full. Não é não, cara. Eu me enganei na foto ali. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Empina que é uma beleza, motinho. Essa aqui, pelo que eu vi agora no mapa. Desculpa o erro do começo. Eu acho que é a da DTM. Ela é grandinha, mas ela não é completa. É GP também. Não deixa de ser a GP. É a GP de moto. Mas não é a GP que a gente conhece no carro. Dos carros, né? Segura lá. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cara, largamos muito bem, cara. Takahashi ali ficou doido com o Rafa Bin passando ele. Segura. Chegou. Chegou o Takahashi. Japonês voador. Saímos. É, aqui a gente conhece. Aqui a gente conhece. Segurou. Bom que é só a primeira, né, galera? Não precisa nem redução. É quase uma... Ou... Se eu não tiro o pé, é lá fora. É quase uma moto automática. Agora ele vai chegar que a minha moto não tem final. Olha o curinho que ela deu ali. E agora? Ponto de frenagem aqui, hein? Está ali no escurinho. Vou frear no escurinho aqui, ó. Acertei, acertei, acertei. Fui na marca de pneu ali. Senão a gente ia passar reta ali. Vamos lá. Cara, eu freio. A moto levanta a traseira, cara. Que doido isso aqui, velho. Eu nunca imaginei que eu ia me divertir num jogo de moto. Sério mesmo. Olha, estou tirando do vácuo. Segunda voltinha. O cara está na cola. Eu falei, essa moto aqui é desigual, cara. Anda demais. Agora freamo, 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 freamo. Olha o cara bater. O jogo lá fora. Que feio, Takahashi. Que feio. Que feio. Opa. Que feio foi isso, né, galera? Porra. Minha cara de surpresa. Eu vou ter que ver esse beat, cara. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Se a gente perder, perdeu. Vamos tentar recuperar essa porra aqui. Tudo culpa do Takahashi. Ele que abra bem o olho agora que eu vou chegar... Porra. Vou chegar arregaçando agora. Vou tentar chegar nele. Frear dentro da rua. Vou derrubar também. Meteu o louco nesse troço aqui. Endima mola agora com esse negócio. Vocês não conhecem o Endima mola, né? Sai da minha época. Vambora, vambora. Que nem louco. Talvez não dê a camerazinha hoje de dentro, galera. Eu ia fazer levantar a moto, frear, fazer câmera. Mas agora o que eu quero lá é pegar aquele japonês louco lá. Me ferrou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai daí. Sai daí. Sai daí. E vamos ver aonde que eu vou conseguir pegar ele, cara. Segura. Oh, 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 oh. Forcei demais. Frear. Vambora. Puta, ele tá muito lá na frente. Muito lá na frente. Não ia dar por dentro. Devia ter feito a tangência. Pensei que ia dar pra passar por dentro. Olha a retomada. E agora eles têm muito mais reto. Não vai dar pra chegar. Eu vou tentar pegar um vácuo aqui e tentar fechar o cara de trás. Mas eu acho que não vai dar. Ó, já estão distanciando. Ela vai no máximo do zentão ali e trava. Agora segura. Segura a moto agora. Vou por dentro. Eu acho que não vai dar tempo de pegar o Takahashi, não. Takahashi safado, hein? Sabia do potencial da moto dele? E ficou de boa. Ou vai dar. Ou vai dar. É o Takahashi. Ele deve estar assim. A Fabinho tá chegando, né? A Fabinho vai me comer, né? Ó lá, vambora, vambora. Segura, 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 segura. Galera, brincadeira aí com a comunidade. Pelo amor de Deus, tá? Brincadeira com a comunidade oriental. Tá? Só brincadeira aí, tá? Deus me livre de arranjar inimizade com os samurais aí. Vamos lá. E passamos o Takahashi. Segura, segura. Porra, que vídeo, galera. Que vídeo se eu ganhar essa porra. Eu não vou nem arriscar, galera. Hoje não vai ter visão de dentro que a meta foi ganhar do Takahashi, hein? O Takahashi tá muito puto. Segura, 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 segura. Se eu acertar aqui, ganho. Ganho é fácil. Vambora. Vamos lá fora. Saímos bem. Takahashi tá chegando. Levantei. Será que eu zoio com o Takahashi? Ainda dou uma zoadinha no final? Será que sim? Será que não? Nem que eu chegue caído, eu vou zoar com ele. Olha lá. Olha lá a chegada. Cadê a chegada? É agora. Uhul. Não deu pra fazer o RL, mas ganhamos, galera. Que show, velho. Que show, cara. Show de bola. Isso aí, galera. Mais uma vitória. Espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira. E vambora. Vou tentar já fazer uma sequência em outra moto. Galera, vão deixando aqui. Eu vou tentar gravar uns dois, três vídeos hoje. Mas deixem aqui a moto que vocês querem que eu pegue, tá? E eu vou deixar vocês escolherem a moto mais pra frente. Porque daqui a pouco vai acabar a sequência das coisas. E aí eu vou fazer uma corrida aleatória com as motos que vocês pediram. Então vai escrevendo aí embaixo a moto que vocês querem. E eu vou pegando da mais pedida pra menos pedida. E aí a gente vai fazendo um vídeo de acordo com vocês. Vocês com certeza amam te dar as motos aí. Beleza, galera? Então é isso. O Rababinho vai ficando por aqui. Sem mais nada a falar. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Não esqueçam do like, hein? Fui.